Música Amanhã o sol aparece no Rio Grande do Sul, mas a nebulosidade varia na maior parte das regiões. Em cidades do norte e do oeste pode haver instabilidade localizada no fim do dia. Pela manhã ainda faz frio no estado, mas durante a tarde as temperaturas sobem. Na região metropolitana o dia amanhece com nevoeiro e o sol aparece entre nuvens. A máxima chega aos 24 graus na capital. Céu parcialmente nublado no litoral norte, mínima de 13 em Torres. Em Ijuí, no noroeste do estado, pode haver pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Máxima de 24. Na região da campanha o sol predomina. Os termômetros marcam 23 graus em Bagé. E a terça-feira vai ser instável em Itaqui, na fronteira oeste. A máxima não passa dos 25 graus. Música